Salve! morrer nebre Eeeeyo 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 Oh, Ieyo Recuerdo que en mi niñez con mi viejo trabajaba y en la alma el pendeñaba Quando varia a namorada E íbamos de quando em vez A casa de um vecino E ele te dizia, eu volendo Por a finca de Pio Pedro Me sirve de ponto bu centro A namorada A namorada A namorada A namorada A namorada Eu sou das seis, vai amarecer Compa e José Eu sou das seis, vai amarecer Recuerdo quando valente Que o tabaco me atrasqueaba E a mesma vez cantaba Una decime loco E eu, amor, tranquilamente Me suba a rancho a lo quinto Por que se veía maldito canfues Que estaba linda Y miraba hacia el otro lado Compa e José Eu sou das seis, vai amarecer Compa e José E eu lembre Eu sou das seis, vai amarecer Me so E eu, amor, tranquilamente E o galho tanto bonito, que tanto me me corrupto, não me luce igual. Compa e José, em Yume Noé, já são as seis, vai amanecer. Compa e José, em Yume Noé, já são as seis, vai amanecer. E já o dia com o pan, 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 don Paulino, meu velho, trabalhava. Que dia e noite salvava, para conseguir o pan. La cosa buena no está bom, decía, pero no me rindo, tira las fotos de si. La lobeia de mi pausia, aunque perdió su elegancia, la loma de él. Compa e José, em Yume Noé, já são as seis, vai amanecer. Compa e José, em Yume Noé, já são as seis, vai amanecer. Compa e José, em Y塊. Compa e José, em Yume Noé, já é as mais help. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.